Música Filho, vai chegar aqui! Senhoras e senhores, saudações! Aqui que você fala, Leonetão. Então, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Batidores da Águia 4x4. BDA, seu canal de caminete classe A, moçada! Peraí, vamos falar sério agora. Não, antes de mais nada, vamos falar sério agora. Papo reto aqui, ó. Olho no olho, hein? Tete a tete. Você já é inscrito no nosso canal? Você já é inscrito no nosso canal? Não, eu não acredito. Se inscreve no nosso canal, dê essa força pra gente aí. Vamos fechar 2020 com 20 mil inscritos, moçada. Vamos lá, eu conto com cada um de vocês, beleza? Vão se inscrevendo daí, que eu vou mandando vídeo daqui. Combinado? E hoje, vídeo de Toyota SW4 2017-18, modelo tubarão, fazendo revisão light, moçada. Vamos lá ver? Então, bora. Olha aqui, moçada. SW4, esse modelo novo, certo? Por enquanto, moçada, o sonho de consumo ainda é a modelo 15, 15, moçada. Porque eu ainda acho ela top, moçada. Mas essa aqui é uma astronave daquelas, né? Mas tá, por enquanto vamos na 15, 15. Muito bem. Aqui tá o nosso mítico motor 2.8. Aí, moçada. No vídeo de sábado, um inscrito perguntou. Tem o 3.0 turbo, o 3.0 grande e o 3.0 pequeno, certo? Muito bem, o 2.8, agora também existe o grande e o pequeno. Por quê? Este motor aqui, ele é 2.8, mas é o grande. E o da Gar... Do modelo Garboso. Garbosa. Então, Garbosa. Só tem uma. Esse aqui também é 2.8. Hilux 2.8 diesel. D de diesel, certo? E aqui, moçada do BDA. Não tem nenhuma nomenclatura falando do 2.8, né? Não tem nenhum emblema se referindo a esse motor, moçada. Vamos ver aqui. Toyota SW4. Bom, eu já falei em outros vídeos. Antigamente era Toyota, Hilux e SW4, né? Agora é só Toyota e SW4. Ou seja, a SW4, ela é uma linha à parte da Toyota, da Hilux, agora. SRX, né? A mais completaça. Muito bem. Então, esse motor aqui também é 2.8, mas ele é 2.8 grande. Já foi removido o óleo do motor, certo? Já foi drenado. Vai ser abastecido. Como vocês sabem, nós estamos usando o 5W30 da Repsol. Ele está lá naquele tambor branco lá. Tem dois tambores brancos lá no canto, moçada. Deixa eu ver aqui. Estão lá. Estão aqui os dois tambores. Três, na verdade, moçada. Três tambores brancos da Repsol. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Netão, o que esses tambores estão fazendo aí, Netão? Muito bem, moçada. É o seguinte. É o seguinte. Esse aqui é um 10.40. Aquele ali é um 5.30 e ali é outro 10.40. O 10.40 é o que a gente vê demais, certo? Tem dois tambores aqui. O 5.30 começou a vender bastante agora. Então, eu parei de comprar de litro e estou comprando ele de tambor também de 200 litros. Aí, para diferenciar, eu coloquei um 5.30 bem grande aqui e um 5.30 bem grande aqui em cima, certo? Para não ter erro. Este óleo aqui que a gente está usando em todas as caminhonetes, todas, de 2015, de 2016 para cima, a gente usa esse 5.30. Nas outras, o 10.40, certo? Muito bem. Aquelas W.4 ali, já fez umas trocas conosco e vamos usar o 5.30 nela, moçada. Que é aquele ali. Aquele tambor ainda não está no carrinho. Tem esse carrinho aqui? Esse carrinho que a gente fez aqui para o coletor de óleo. Olha o nosso óleo queimado. A gente vai nesse tambor. Na época, eu usava a Valvoline, moçada. Usei a Valvoline muito tempo. Quem é velho no canal sabe disso. Agora, nós somos Repsol, certo? Muito bem. E aí, tem que fazer um carrinho para o 5.30, que aí, se ele tivesse carrinho, ele estaria aqui. Senão, a gente tem que, se a mangueira não alcançar aqui, a gente coloca no balde enregulador e traz até o veículo aqui. Ô, Alex, passa o aparelho ali para apagar aquela luz ali, Alex. Do seu Walter ali. Então, moçada. Chegou um cliente ali, ó. Ele mandou uma foto para mim, naquela Nissan aqui, ó. Mandou uma foto. Você deu uso de injeção. Mandei para o seu aparelho ali. Tá aqui, moçada, ó. O filtro de ar novo, na revisão light do padrão águia. É feita a limpeza do reservatório aqui, do alojamento do filtro de ar. A gente lava o contraste. Coloca o filtro novo. Coloca os... Aqui ele, moçada. 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 Beleza, moçada? Tem um abraço aí. Ô, moço! Filtro de ar novo. Lavado o alojamento do filtro de ar. Aqui o óleo já foi colocado. O óleo não. O óleo foi removido. Mas deixa eu falar para vocês um comentário que eu achei interessante, moçada. Essa caminhonete, como ela é 2017, ela usa o quê? Ela usa o dígio S10, moçada. Moçada, aí o dígio S10, segundo informações, ele será o dígio da próxima geração. Ou seja, em breve, talvez não teremos mais dígio comum nos postos para abastecer, para abastecimento. Portanto, teremos que se acostumar e usar nas caminhonetes antes de 2012. Por exemplo, vem a caminhonete em ano 2000. Vou ter que usar o dígio S10 nela se realmente acabar o dígio comum. Bom, uma caminhonete, vamos lá, moçada, vamos pensar um pouco aqui. Uma caminhonete, que é o modelo Garbosa, as Garbosas, que não foram projetadas para usar o dígio S10. Vai ter algum benefício ambiental? O dígio S10 tem uma composição química para ajudar na preservação ambiental, certo? Esse ganho no óleo dígio se refletirá no consumo de um motor que não está preparado para usar ele? Eu acredito que não. Eu não sou bioquímico, mas na prática, muito bem. A pergunta é, não vai estragar os motores, moçada? Eu tirei o filtro fora aqui. Esse é o filtro da SW4, certo? Olha aí, moçada. Após 10 mil quilômetros, o filtro S10, ó. O alojamento do filtro, certo? Vou deixar aqui. Aqui é a parte de baixo do alojamento do filtro. Certo? Moçada, ó. Essa que é a vantagem do protocolo AG. Vocês estão vendo? Olha a sujeira que tinha em volta aqui, ó. Estava bem aqui, não estava? Eu tirei, certo? Olha a sujeira que ficou aqui, ó. O anel de sujeira. Está vendo? A gente desmonta esse alojamento aqui. Desmonta e lava lá a terra ali em volta, ó. Por fora, claro, moçada. Essa terra está por fora. Mas será todas as terras removidas na nossa limpeza do sistema. O diesel, moçada. Para 10 mil quilômetros, está muito bom o aspecto do diesel. Certo? Está aqui o filtro. Também. Tranquilo, ó. Não tem uma sujeira. Certo? O que eu vi aqui, moçada, ó. Água. O diesel tem isso, né, moçada? Ele produz água aí, ó. Olha a água aí, ó. Olha a bolha de água aí, ó. Está vendo? Olha lá. Olha aí. Quatro bolhas de água maiores. Essas quatro maiores aí. Tem outra bolha de água aqui, ó. Então, o óleo diesel tem isso, moçada. Ele produz essa água aí. E levando em consideração que está com 10 mil quilômetros, eu achei, eu julguei bom, moçada. Esse aqui é o famoso óleo diesel, ó. O S10. Amarelinho. Para diferenciar do outro. Tirar fora aqui, ó. Está sujeira, moçada, ó. Está vendo? 10 mil quilômetros de uso. Dá uma olhada aí, ó. Olha a sujeira se movimentando ali no fundo. Está vendo? Decantando, ó. Olha a água lá. Olha a bolha de água que se formou aqui. Deixa eu ver aqui. Desligar o farol fica melhor. Vamos ver. Desligando o farol. O farol é o flash, viu, moçada? Não, né? Melhor com o farol mesmo, né? Olha lá. Olha aí, moçada. Essa bolha no meio aí, moçada. É água. Tudo água. Água e sujeira. Tem mais algumas bolinhas de água aqui. Sujeira ali. Enfim, moçada. Para 10 mil quilômetros, esse filtro está tranquilo. Acredito que é isso aí. Por isso que eu sempre aconselho, vocês já ouviram em outros vídeos falando, troca o filtro de combustível com 5 mil quilômetros. Para evitar que essa sujeira, essa água se acumule. Certo? Se você troca com 5, essa sujeira aqui que foi retida no filtro, muito bem, moçada. Parabéns para o filtro. Reteve a sujeira. Entendeu? Parabéns para o filtro. Reteve. Ótimo. Perfeito. Beleza? Vamos ver que marca aqui é o filtro. Toma, moçada. A vega, moçada, é só preconceito com os filtros. Era ruim mesmo. Mas agora deu uma melhorada boa. E olha aí, um filtro vega com 10 mil quilômetros. Cumpriu a função dele. E filtro bom, moçada. Filtro bom dura pouco, tá? Filtro que dura muito não é bom, não. Filtro bom dura pouco, porque ele tem que reter a sujeira. E olha aí. Então, moçada, nota 10. E eu acredito que estou olhando aqui, moçada. Eu estou olhando, estou fazendo análise desse óleo. Agora que ele deu uma parada. Por isso que eu falo. Usando esse filtro como exemplo, usando essa troca aqui como exemplo de vocês. Troque com 5 mil. Vai evitar de acumular essa sujeira. Troque o seu filtro com 5 mil quilômetros. Evita essa sujeira. Só o filtro, moçada. Troca só o filtro de combustível. Coloca uma marca boa, um filtro bom, como esse aqui. Muito bom. Para 10 mil está perfeito. E evitar acumular essa sujeira. Porque não há 10, moçada. Você pode abastecer em um posto que não esteja uma qualidade como esse que aparentemente tem. Onde esse cliente abasteceu. E a sujeira, se já estiver acumulada, pode prejudicar o bico. Se acumular mais. Por exemplo, esse filtro com 9 mil e 500 quilômetros. O cliente abasteceu num diesel sujo. Já vai acumular mais sujeira da que tem dos 9 mil quilômetros. Que rodou até então. Entendeu? Por isso é interessante a troca do filtro de combustível. Ser feita com 5 mil. Na metade do intervalo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Passando o aparelho ali na Nissan. A luz da injeção acendeu. E aqui. Revisão light. Dessa SW4. 2017, moçada. Bicada no light. Olha aí, moçada. Como eu falei pra vocês. A mangueira não alcançou. E aqui. A gente coloca nesse balde do leiteiro. Tá vendo? Nesse balde de tiraleite aí. E a gente. E a gente coloca no motor. Tá vendo aí? Este é o milionário. Olha ele, moçada. Não, olha o olhar deste ônibus, moçada. Olha a perícia, moçada, que ele tem. A segunda estrada da vida. Impressionante, né, moçada? Como ele tem essa concentração. Olha a firmeza nas mãos, moçada. O balde nem treme, moçada. Nem balança. Isso é um profissional gabaritado. Tarimbado, registrado, moçada. Isso é diferenciado. É o verdadeiro menino. O que é melhor que ouro, gente? Diamante? Isso é um menino de diamante, moçada. Olha só. Olha aí, moçada. Olha o novinho entrando no motor. Olha que beleza. Esse momento é épico, né, moçada? Olha isso, ó. Vou até tirar uma foto. Vou aproveitar e tirar uma foto aqui, ó. Vai lá, Pena. Aí. Olha a foto aí, ó. Então, isso aí, moçada do BDA. A revisão light da SW4. Beleza, moçada? Olha aí, ó. Sangue novo entrando no motor. Aqui, beleza. Aí, moçada. Aqui na SW4 tem um barulhinho no freio de mão. Olha que interessante o freio de mão. Porque a SW4 tem disco na traseira, certo? Discos da traseira. Disco de freio na traseira. Ventilado, ó. E o freio de mão, moçada, é aqui por dentro da campana. Do próprio disco, tá vendo, ó? É como se fosse uma campana. Uso o disco como campana. Interessante demais esse recurso aqui, moçada. Muito interessante. Aí, essa sapata de freio, ela fica aqui, ó. Fica aqui a sapata de freio, ó. Eu diria que é quase uma peça eterna, moçada. Porque você só aciona ela pra parar o carro. Então, tá um barulhinho de cego aqui. E aí, a gente vai ver onde tá o barulho aqui na traseira da SW4. É um barulho. E olha só que coisa. Tá gastando a sapata aqui, ó. Tá fina. Em comparação com essa, a gente pensa que não gasta. Olha aí. Porque se é a sapata de freio de mão, só funciona parado o carro. Teoricamente, não é pra dar desgaste. Bom, vamos ver isso aí. Que coisa, hein, moçada. Olha aí, gente. Tá fina a campana, a sapata dianteira ali. Então, vamos ver esses barulhos agora, moçada. Vamos ver o barulho dessa, do freio. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui tá montado ainda o disco. Então, o disco tá aqui, o freio de mão tá aqui dentro, ó. Por trás. E vamos ver que interessante, pés. Sapata de freio de mão, gasta. Nunca troquei uma sapata de freio de mão, nunca. De nenhuma caminhonete, nada. E nunca troquei sapata, sabe de qual carro, moçada da minha vida? Nunca troquei sapata de Opala. Algum mecânico aí, já trocou faixa de freio de Opala? Conta nos comentários aí, algum mecânico, já trocou faixa de freio de Opala? Eu nunca troquei. Eu acho que não tem, porque vai durar tanto assim lá longe, hein. Falou. S.W.4. Revisão Lite. E aproveitou e fez um rodízio, moçada. Vocês não viram os pneus do começo, né? Então tá, ó. Aquele pneu ali. Principalmente esse aqui, né, gente? Tá mais gastado aquele ali, né? Tinha um desgastezinho, moçada. Um pequeno desgaste aqui. Vou ficar de lá pra cá, por causa da luminosidade, que eu sempre falo. Tinha um desgaste aqui, ó. Aí foi pro cliente, ó. Tá na hora de nós fazermos um rodízio. Uma pequena diferença aqui, ó. Pera aí, moçada. Deixa eu pegar uma ferramenta que eu comprei ali. Pra gente medir pneu. Vamos lá, já volto aqui. Pera aí. Muito bem, moçada do BDA. Como vocês sabem, tudo na vida é ferramenta, moçada. Olha só o que nós temos aqui, moçada. Olha essa ferramenta aqui, ó. Profundímetro, moçada. Isso é um profundímetro, beleza? Aqui a gente coloca aqui, ó. Ó, ele vai ter um... Ele mede a profundidade de ambientes. De superfícies, beleza? Muito bem, moçada. Esse sinal aqui, ó. Todo pneu tem ele, moçada. Triângulo lateral. Ele é o TWI. 3D Weed Indicator. Tradução literal. Indicador de desgaste da banda de rodagem. Mais ou menos isso. Aí você olha ele na lateral do pneu. E segue ele em linha reta. Que ele vai ter bem aqui assim, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? No meio da banda de rodagem aqui. Uma elevação. Uma aqui. Uma aqui. E mais outra aqui. Muito bem. Essa elevação aqui no meio da banda de rodagem. É o TWI do pneu, ó. TWI tá aqui. A elevação tá bem aqui, ó. Bem alinhada com ele. Quando a banda de rodagem chega ali. Tá na hora de trocar o pneu, certo? E aí você vem aqui e mede quantos milímetros existe de borracha até o TWI, ó. Aí você apoia o profundímetro em cima do TWI e pressiona. A gente vem aqui, olha, ó. 4,60 no TWI do canto. A gente vem no do meio, ó. E aperta aqui. 4,35. Vamos no outro TWI. 4,45. Deu menos diferenças milimétricas, moçada. Na banda de rodagem. Esse pneu aqui também. Todo pneu. Todo pneu. Toda marca. Ah, Neto. Qual marca? Toda, moçada aqui, ó. Olha bem aqui, ó. O gomo aqui. 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 Se você seguir em linha reta. Olha o símbolo do TWI ali, ó. Símbolo do TWI aqui. E aqui, ó. 3,88. 3,80. 4,28. 3,92. 3,77. 4,24. Então, estão praticamente na mesma... As diferenças menos do que milímetro, né? Diferenças em décimos de milímetro. Vamos ver esses dianteiros. Que são mais novos. De acordo com o cliente, esses dianteiros aqui são mais novos. Certo? A gente vem aqui no TWI. Olha, mais ou menos, mais uma vez. O TWI aqui, ó. Consegue ver na câmera, moçada? Uma elevação aqui. Uma elevação aqui, o quê? De uns seis milímetros, as vezes, ó. Uma elevação aqui, aqui, aqui. Então, moçada. Olha lá. Você vem aqui com profundímetro e mede em cima da elevação. 3,65. Vamos ver aqui. 3,98. Esse pneu parecia mais novo, mas está praticamente igual o outro, moçada. 4,37. Tá igual, moçada, na casa de três para quatro milímetros os pneus da caminhonete. Beleza? Aqui, o TWI, bem aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Você vem aqui, ó. A pontinha aqui. Essa pontinha de flecha aqui. E o TWI aqui, ó. Aí você vem e mede em cima dele, ó. 4,18. 3,88. Parece que ele mediu errado, né? 4,3. Então, moçada, todos os sucos estão com... Na faixa de quatro milímetros até o TWI. Aí chegou no TWI, o pneu encostou ali. Segundo a legislação brasileira, é a hora de fazer troca de pneus. Beleza, moçada? Então, é isso aí. SW4, revisão light, pronta. Pronta e troca a partilha traseira também. Beleza? Troca a partilha traseira também, moçada. Então, é isso aí. Netão, a quilometragem, Netão. A quilometragem, por favor. 107.072. 107.072, beleza? É isso aí. Vai lá, moçada. Vamos dar partida nela, Rogério. Porque o pessoal gosta de ouvir a melodia. Muito bem, moçada. Vamos escutar o motorzão Toyota em ação. Vai lá, milionário. Coréia do motorzão. Coréia do motorzão. Coréia do motorzão. É muita melodia SW4 2017 moçada Revisão lights pronta Olha aí É uma astronave né moçada SW4 moçada, vocês percebam uma coisa Ela tem o couro dos bancos em tom café Bem marrom Olha aqui ó O contraste, o couro do volante é preto Mas o banco é café, tá vendo ó Diferença Aí tem um detalhe aqui também Uma madeira bem café Bem escura Então o banco não é inside black moçada É inside black and brow Inside black and brow Beleza? Revisão pronta, rodízio de pneus Pastilha Aqui ele moçada Ele mesmo moçada O músico Aí moçada Primeira chuva em snop hoje aí ó Choveu Graças a Deus Tava um calor aqui Daqueles moçada Mas é isso aí Então vamos fazer o que agora Então agora Nós vamos encerrar mais um vídeo do PDA O seu canal de caminhonetes classe A Deixa eu ficar pra dentro Você vai molhar o celular Gostou moçada desse nosso protocolo de troca De batida caminhonetes Esse nosso protocolo de troca De Óleo e filtros Revisão light que a gente chama aqui Traga o seu carro daqui Faça Um Orçamento conosco Sem compromisso Beleza? Sinta a sua vontade Antes de snop Vem aqui Vem tomar um café conosco Pergunta pro Diogo Micheletti Ele tá aí Tá por aí ó Já virou amigo nosso Ele tá aí hoje Pergunta ele pro café Bom Vocês vão ouvir aí Beleza? Então é isso aí E antes de encerrarmos Mais um vídeo do PDA Pro seu canal classe A A mensagem classe A Para as gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal de filmes Tá Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Ó a cara saindo aqui ó O menino chinês Tá nesse carro Como é que isso é Ele gostava? Aí ele gostava Menino chinês Voltando Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Primação Primação Transcrição e Legendas Pedro Negri